Música As reformas no Código de Processo Civil tornaram de fato a fase de execução mais efetiva e rápida? Como fazer se o devedor não tiver bens suficientes? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. E mais uma edição para destacar o trabalho do juiz e da juíza e da justiça pelo interior de Minas Gerais. Nós estamos na Casa do Folclore em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a 494 quilômetros de Belo Horizonte. Daqui eu vou conversar sobre gestão administrativa, penhora e as mudanças no Código de Processo Civil com a juíza Régia Ferreira de Lima, que é diretora do foro desta comarca. Durante o programa você verá outras imagens da Casa do Folclore, que é um espaço de eventos de 45 mil metros quadrados, dos quais 12 mil de área construída, contendo quatro salões para convenções ou festas, sete fontes, espelhos d'água, coretos, praças, jardins e teatro abertos para 6 mil pessoas. O prédio em estilo neoclássico tem a infraestrutura de um hotel de alto padrão. Doutora Régia, obrigado pela participação, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é nosso. Gostaria então que a senhora explicasse para a gente inicialmente quais são os problemas surgidos, as dúvidas com as mudanças no Código de Processo Civil com a Lei 11.232 de 2006. Realmente, foram muitas inovações e muitas reformas que vieram trazendo o nosso legislador. Nós vamos observar que o nosso Código de Processo Civil, ele é de 1973, a Lei 5.869. E com certeza o nosso legislador, ao fazer essas leis, que são várias leis que estão regulamentando e inovando o nosso Código de Processo Civil, dentre elas a citada 11.232, que regulamenta o cumprimento de sentença. Então, essa lei, ela agora, ela vincula somente os títulos judiciais, que são as sentenças proferidas transitadas em julgado, que você, logicamente, vai pedir pelo cumprimento de sentença. Então, é realmente uma fase, assim, que o legislador veio para trazer a celeridade e a economia processual. E isso de fato aconteceu? Aconteceu. Por quê? Anteriormente, a regulamentação era como se fosse o título extrajudicial. O devedor embargava, teria que dar um bem à penhora. Geralmente, não se encontravam bens a serem penhorados e o processo ficava parado, na espera de compasso de encontrar bens para penhora. Com essa inovação da Lei nº 11.232, ela trouxe mais agilidade ao processo. Porque o exequente, ele pode requerer o cumprimento de sentença imediato. E aí, a novidade é que não se precisa mais intimar o devedor. Intima-se agora o advogado. Então, o advogado, ele vai estar ciente da execução. Ele passa a ser devedor solidário também? Não. Ele está ciente e ele vai ter que tomar as iniciativas de comunicar ao seu cliente. As confusões, manobras, não recebeu. Então, a responsabilidade é grande agora na figura do advogado. Envolve o advogado e o seu cliente, né? Isso, envolve justamente. Agora, doutora Regia, em média, quanto tempo um credor leva, em tempos de meses, anos, para receber uma dívida? Depende da dívida, do volume dessa dívida, porque pode ser dívida pequena, pode ser dívida de milhões. E, logicamente, que agora o exequente também, ele pode indicar bens. Na própria inicial dele, do cumprimento de sentença, ele pode indicar bens, a penhora. Ele pode agora pegar certidões na junta secretaria cíveis e averbar nos cartórios de registro de imóveis. Ele pode averbar no DETRAN. Então, tem inúmeras iniciativas que podem ser feitas em favor do credor. E aquela questão que eu coloquei na abertura, como fazer se o devedor não tem bens suficientes? Pois então, o devedor agora, o exequente é que vai tomar todas as iniciativas de requerer a penhora online, que é uma novidade, que os juízes estão realmente fazendo essa penhora online. A própria justiça faz diretamente com o Banco Central? Diretamente com o Banco Central. Onde é que funciona? O juiz, logicamente, tem uma senha e ele vai digitar todos os dados do processo, nome do exequente, o valor do montante e vai fazer isso digitalmente. E faz um rastreamento de todas as contas em nome desse devedor em todo o país? Em todo o país, em todos os bancos. Isso elimina aquela figura do devedor fantasma com múltiplos endereços. Isso, isso é verdade. Então, isso é uma novidade, uma inovação que veio realmente trazer mais clareza ao processo. Porque o processo, a gente observava, principalmente aqui na comarca de Uberaba, processo 20, 30 anos de execução, paralisados. Por quê? Naquele compasso de espera. Agora a gente não precisa mais, inclusive, embargar. Hoje, o próprio recurso utilizável é a impugnação. Mas para impugnar, para o devedor, o executado, porque ainda chama a figura do executado, impugnar, ele precisa dar um bem em garantia, senão ele não pode impugnar. Agora a senhora falou sobre essa celeridade e da penhora também. Mas essa fase de execução, ela depende da sentença favorável em transitado e julgado ou na fase ainda de instrução pode ser encaminhada? Bom, no caso do cumprimento de sentença, a sentença tem que estar transitada em julgado. Que é o artigo 475J do CPC. Tem que haver o trânsito em julgado dessa sentença para o cumprimento de sentença. Agora ela pode ser provisória se existe um recurso. Aí é chamado cumprimento de sentença, ele é provisório, porque está em grau de recurso. Então o exequente tem que calcionar para ele poder continuar com aquela execução. Ele tem que oferecer calção. Isso atende também, então, ao amplo direito de defesa. Amplo direito de defesa. Doutora Regia, houve quem não gostou e comparou a nova lei a protecionismo aos devedores. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes.